Bom, RDC quer dizer respeito, dignidade e consciência, certo, mano? A gente já tá com nove músicas gravadas, quatro mixadas e masterizadas. A gente grava no estúdio do Duke Jam, na ação hip-hop, um dos mano aí tá ligado, raiz do rap também. Então, o grupo de rap RDC foi formado dentro de uma unidade de Febem, lá em Pirituba. O grupo já tem dez anos aí que a gente tá na luta aí. A gente tá produzindo nosso trabalho aí é o DJ Vandy, voz da Zona Norte. Oi, meu nome é Vandy, boa satisfação aí tá participando aí dessa produção do RDC aí. Também o Duke Jam, na ação hip-hop. Então, já temos quatro videoclipes gravados já. Tem um outro recente agora aí que é o da música Elisa Querida. A gente faz bastante videoclipe. Milhões de pessoas ver depois e gostar, quer dizer que você tem algum resultado. Acho que esse sonho, acho que nem tanto foi o financeiro, mas foi o lance mesmo de querer fazer a parada. Se você tem um sonho, vai até essa que você consegue. Minha cultura, minha raiz mesmo é o rap favela, é o rap realista, tá ligado, mano? Eu falo o que eu escrevo e escrevo o que eu vivo, tá ligado, tio? Então, jamais eu vou tampar o sol com a peneira, moro, mano? Que nem uma música que eu falo aí, tio. Nos hospitais faltam médicos, nas escolas professores. Ou tô mentindo no barato aí? Fica aí a pergunta pra vocês. Bom, graças a Deus aí, moro, mano. A gente tá na reta final aí. E vem com a participação de vários manos aí que eu tô até agradecendo aí no momento. Firmeza, tio? Marcão DMN. Bom, meu nome é Marcão Antônio, mais conhecido aí como Marcão 2, vocalista do grupo de rap DMN. Artyê. Esquece quem não merece, te magoou. Não esquece quem se preocupa, sempre te amou. Saímos ileso do real, pesadelo que o mundo oferece. Desde o princípio, o primeiro me incide, a morte nunca se estende. Onde é que você precisa esquecer? Como, por exemplo, aquilo que desonram os seus pais. Mas o que você tem de sempre se lembrar, o mundo é todo seu e você é capaz. E de Rocha, Artyê, participação total, participado do trampo dos moleques aí, ó. RDC, Nego Hélio, Cigano. Tamo juntão, molecada. Agradeço aí a participação do Mano Showquito, morô? Meu amor, minha paixão, doces sonhos, emoção. Bate forte o coração quando pensa em nós. Agradeço de coração, Nego Hélio, Mano Cigano. Satisfação muito grande estar aí com o Grupo RDC. Fico aquele forte abraço a todos aí. Obrigado aí pela colaboração. Grupo Abalo. Hoje eu estou aqui com esse grande parceiro aqui, conhecido popularmente como Betinho. Hoje ele veio aqui somar com a gente aí, participar aí do documentário aí do RDC. Eu sou o Betinho Carlos, faço parte do Grupo Abalo. É uma satisfação muito grande estar participando do trabalho do RDC. É uma fusão entre o pagode e o rap, que são dois ritmos que eu curto pra caramba. E defendo essa bandeira aí, essas duas bandeiras. Jenny X. Eu sou Jenny X, eu vou fazer uma participação no CD do RDC e representando aí no rap nacional. Gigi, WRM. Tendo participação com os manos do RDC aí e vamos colocar pra funcionar o nosso trabalho aí, que é da hora, né? Vra 77. Caquete gravando o rec nesse rap, cena 1, primeira parte, Vra 77. Lakers e Pá também tá junto na cena. Não nasceu, zona leste, zona norte, zona oeste. Porque é quebrada, é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar. Esse é o lema em qualquer lugar. Hoje eu estou aqui com um grande parceiro aqui, Lakers, que representa aí o verdadeiro e legítimo rap nacional. Eu fui convidado aí pelo grupo RDC. Os caras estão chegando aí, estão fazendo o seu trabalho, tem participação de outras pessoas também. Pô, vai ser muito louco. Participando do nosso CD também, Preto Aplique. Lá do leste, Preto Aplique, DRR Aposte CH. Aplique. 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 Certo? É isso mesmo. Gostaria de agradecer aí ao DJ Bolívia também. Olá, sou o DJ Bolívia e acompanho o trabalho do grupo RDC já há um bom tempo. Uma boa sorte ao novo trabalho dos manos. Agradeço aí também ao Marcos da Lua pelo apoio aí. Tamo junto, Marcos da Lua. É uma satisfação muito grande acompanhar esse trampo dele. E desejo uma boa sorte a esse novo trabalho, a esse novo CD. Um abraço aí, Podmilson, Mel Rap Brasil. Mandando um abraço também pro Gesso Tatu e pro Leandro MC. Mais conhecido aí como Leandro Breakout. Tamo junto, moleque. É nóis. Firmeza mesmo, morô, tio? Tá aqui participando desse programa aqui. Pela NET, né, irmão? Programa Mil Grau. C-Black, DJ Tri Rap na produção aí. Certo, companheiro? Da hora mesmo, nós tamo sempre junto aí, fortalecendo na cena do hip hop. E é isso mesmo, rapaz. Só tenho a agradecer. Paz nas quebradas, paz na terra, paz no mundo. É RDC na fita, xará. Desse jeito mesmo.